E aí, galera do Allblue! Beleza com vocês, meus queridos? Boku no Hero Academia 146, aquele capítulo que nos dá a promessa de reencontrarmos esses vilões atuais aí. Estou falando com você, Rapa. E também, né, galera, um capítulo que serve de escada pra gente ver como o overhaul é foda. No caso, quem se viu de escada foi o próprio Rapa também, né? Foi um capítulo que eu curti bastante porque sai daquela vibe do Kirishima que tava ótima. Não é porque saiu da vibe dele, é porque agora tá tudo aleatório e vamos ver pra onde vai focar novamente, né? Em que luta o Kouhei vai decidir focar. Eu convido a todos para irem, os links na descrição, conferirem a camisa oficial do Allblue, galera. Ela saiu e para mais produtos chegarem, dê essa força aí pra nossa lojinha. Tem de todos os modelos, todos os tamanhos. E o capítulo 14 de La Bassura chegou, galera. Eu tô muito feliz. Mais de 4.400 pessoas já visitaram o nosso novo site. Tá tudo online e de graça. Então, vamos lá, meus queridos. Conto com fã de Boku no Hero Academia. Deixa o seu like, assina o canal, clica no sininho para obter todas as notificações. Que o Allblue oferece. E vamos embora. Primeiramente, né, galera, começando a revisar as páginas desse capítulo 146. Parabéns ao Kouhei, que tá com o Boku no Hero Academia completando 3 anos de existência. A gente tem uma página colorida lindíssima, com todo mundo pulando e comemorando. Tá muito legal. Curti bastante essa ilustração do Kouhei. Acredito que era tudo aquilo que os fãs de One Piece queriam ver quando o Oda prometeu um pôster com todos os personagens que já apareceram na série. E era só o Rufo correndo com os retalhos do mangá, enfim. Mas esse do Boku no Hero Academia, apesar de não ter todos os personagens, tá excelente. Tá com muita gente aí, né, bem legal. E o capítulo em si, ele começa com o Fatigan já cuidando do Kirishima. A gente vê que o menino, né, tá quase sem sentido, quase desmaiando. Mas ele tá lá mantendo a consciência e falando que vai proteger o Fatigan. Vai ser muito foda, né, quando o menino vira homem, né. Aconteceu isso em Game of Thrones com o Jon Snow recentemente na sexta temporada. E a gente vê mais um flashback do Kirishima, mas não chega a ser cansativo, né. Mais um micro flashback. Até porque envolve ali o Sanita e o Fatigan. Ele indo na agência do Fatigan e a gente descobre que o Sanita, ele ficou em último Nas três edições de Festival de Esportes que ele conseguiu participar. Por causa da sua timidez com a plateia e as câmeras, né. É foda isso. O Tamaki, ele realmente tem esse problema aí, né. Ele é muito tímido. E o Kirishima, ele é revelado pra gente que ele foi pra lá. Porque ele quer fazer uma diferença. Ele criou essa ponte aí com o Tamaki, né, o Sanita. E pô, me leva pro Fatigan. Aí qual é o objetivo do Kirishima por trás disso? Em querer tá na agência do Fatigan. Porque ele quer ter algo a mais do que uma individualidade útil, uma individualidade que chame a atenção. Ele realmente quer salvar as pessoas, ele quer fazer a diferença como o Crimson Riot faz. E eu acredito que esse encontro, galera, com certeza vai acontecer esse encontro entre o Kirishima e o Crimson Riot. E vai ser muito foda. Crimson e Red Riot juntos. Porra, isso vai rolar. Não é possível que o Correio não esteja preparando terreno pra isso. E aí é que Rapa levanta e eu... Porra, fodeu, velho. Ele fodeu mesmo, né. Porque, tipo... Não é só ele ter levantado. Nos é explicado nesse capítulo que toda a gordura queimada pelo Fatigan foi só pra aquele soco, né. Aí eu fico, porra, essa galera não tá em um One Punch Man e fica achando que é Saitama, né, velho. Não tem nada a ver isso. O Urufi querendo dar um soco na Big Man, nos capítulos recentes de One Piece. E agora foi o Fatigan contra o Rapa. Meu filho, tu não é Saitama não, caralho. Mas aí, pra surpresa de todo mundo, o Rapa quer ajudar, né. Ele mostra onde tem um kit de primeiro socorro. Já conhece o Kirishima como um verdadeiro homem. E é bem legal que é como o Fatigan fala, né. Pô, o inimigo reconheceu a força de um herói. Ele é respeitado até pelos seus inimigos. Então vejam o crescimento do Kirishima como tá. Interessante, né, galera. É muito foda. O Tengai, que é o cara que constrói as barreiras, ele até fica puto, mas leva um chega pra lá sustento do Rapa. Um chutaço assim na caixa toráxica. Porra, doeu em mim aquilo ali, né. Mas o Rapa, ele tá fazendo isso, não porque ele é um traidor. É uma atitude de trairagem, né. Mas ele não é um traidor. Ele só quer ter uma revanche no futuro contra o Fatigan, né. Mas principalmente pelo Kirishima, que ele reconheceu como foda. Esse menino vai crescer e eu quero ter uma luta interessante com ele. Mas o Rapa, ele acredita que uma luta, ela se define como uma batalha até a morte. E ele considera essa um empate porque ninguém morreu. É muito engraçado isso. Eu acredito que um dia ele vai ser derrotado pelo Kirishima. E o Kirishima não vai querer matá-lo e ele vai dizer, foi um empate. Vai ser meio engraçado isso, se o Correi trabalhar o muro dessa forma. E a gente tem o background do Rapa, né. Mostra um pouco do passado dele. Eu acho legal como num capítulo o Correi conseguiu trabalhar mais um pouco do Kirishima com flashback pontual. E outro flashback pontual pro Rapa também, né. Desenvolve o personagem, bem legal isso. E a gente vê que o Rapa participava de um clube da luta. Underground e tal, onde as lutas eram até a morte. Por isso que ele tem meio essa vibe, né. E o Overhaul foi lá um dia e destruiu o cara, velho. Puta que pariu. Eu fiquei, porra... Como assim, velho? É com todo mundo. A individualidade do Overhaul é muito foda. Porque ele transformou o Rapa em Papa. Né, assim, molho bolonhesa do nada. A gente vem discutindo isso. Mas pra mim o Rapa, pelo que ele mostrou fisicamente, ele ia demonstrar também uma certa resistência. E a gente vê que o Overhaul, ele pode... A habilidade dele é juntar e separar, separar e juntar. E a gente vê que ele também pode fazer isso com orgânicos. Pra mim ele só poderia juntar componentes de algo... De um objeto. Né, eletrônicos. Tipo o Dr. Manhattan em Watchmen, né. Que ele pega um tanque de guerra, separa as peças e junta. E tal. Mas ele pode fazer isso com orgânicos também. E fico me perguntando se o Magni do bando do Shigaraki Tomura, da Liga dos Vilões, pode estar vivo, né, galera. Mas é o Rapa indo conferir o estado do Kirishima e perguntando... Ô, ele já tá bom aí? Que eu vou matar ele. Caralho, já, velho? É muito bom, é muito foda isso. E pareceu, me lembrei muito do Achmed. The Dead Terrorist. O Terrorista Morto, do Jeff Dunn. Silence! Eu te maturo! Galera. O Rapa já desafiou o Overhaul 5 vezes. E perdeu as 5. É um placar absoluto. E a gente sabe que não é por causa da força bruta do Overhaul. Mas isso mostra que a individualidade dele é muito apelona. Eu tô bastante tenso. Eu vislumbro cada vez mais essa morte do Mirio que eu tô... Vem teorizando aqui nos dias passados, né. Nessa nova... Nessa nova saga. E lá vai ele. Lá vai o Overhaul com o objetivo de fazer a Yakuza ressurgir das cinzas, né. Ele que já tem o tal do produto final. O produto finalizado. E o soro. Ele fará com que todos reconheçam esse incidente envolvendo a droga temida pelos heróis, né. Essa vibe de destruir, né. De inibir as individualidades. No caso não é inibir. Não é tipo o Aizawa que bloqueia. É destruir, galera. Isso é muito tenso. O Sanita quase perde os poderes dele. Enfrentando os bandidões ali, né. O Kirishima que salvou o dia. Kirishima tá sendo um grande nome desse arco. E fodeu, né. Porque esse produto finalizado. Essa droga. Vira muito jogo. Vira muito jogo. Imagine... Não precisa você enfrentar o Overhaul que tem uma habilidade apelona. Pega um bandidão, merda. Aí. Se tira a individualidade do Deku, do Bakugou. Como é que eles vão se defender? É por isso que eles tem que ter um aprendizado em combate corporal. Tal qual o Mirio tem. Porque o Mirio foi desenvolvendo a sua individualidade. Mas a gente sabe que ele é um lutador exímio. Então a gente precisa ver os alunos desenvolvendo isso também. Porque a gente vê que os treinamentos no acampamento. Na U-Wei. Tipo. Vamos fazer isso. Pra aumentar a tua capacidade de estender o uso da tua individualidade. E tal. E a galera precisa ter treinamento físico mesmo. Melhorar a agilidade. Lutar um Wai-Tai, Karate, a porra que for. Pra complementar essas habilidades. Essas lutas. Essas artes marciais. Com as suas individualidades. Principalmente agora. Porque se o poder for retirado. É o único modo. Dos alunos. Contarem com algum esquema de batalha deles mesmos. É lutando no corpo a corpo. E aí eu concordo com essa filosofia do Rapa. Vamos lutar até a morte. Muito bom. E aí galera. No final. Que final. Que final. Porque a gente vê que Toga e Twice estão prontos pra agir em nome do Overhaul. O Twice que teve um desenvolvimento bem foda no capítulo que iniciou toda essa saga. Ele teve um desenvolvimento bem gráfico e nova naquele capítulo. Eu achei muito foda. E a aliança tá formada. A Yakuza. Não é a Yakuza. Os oito mandamentos da morte. Porque a gente vê nesse capítulo que vários da Yakuza. A maioria dos Yakuza não gosta do Overhaul. Do que ele tá fazendo com a Yakuza. Vilanizando a vibe da organização. Colocando um codinome de vilão nele mesmo. Contratando ou chamando gente tipo Rapa, Tengai, etc. Pra compor um time aí. Eles não curtem a visão do Overhaul. E bom. Yakuza e vilões. Esse arco só melhora. No 147 deve acontecer muita coisa. Acredito que vão mostrar vários núcleos aí. Já que não tem nada definido. E aí é que o Korrei vai definir. Acredito que ele deve puxar pra aquela luta que tá acontecendo nos portões. Envolvendo a Uraraka, a Tsuyu, a Kyuryu. Porque aquela luta não tem tanta importância assim. Não tem não o que eu tô dizendo. Claro que ela tem importância. Mas ela é a luta mais base que tá acontecendo. Lá no começo da invasão. Então essa luta, as meninas ganharem daquele Brutamontes. Não vai fazer com que elas, tipo, estejam numa grande vantagem. Ou tragam uma grande vantagem pro grupo. Porque o grupo já tá caminhando. Acredito que é o momento de mostrar a luta delas. Caso o Korrei vá mostrar. Porque ele tem que ir definindo os caminhos agora. Do Deku, do Mirio, do Nighteye, etc. É isso, meus queridos. Novamente peço a vocês pra conferirem a camisa oficial do All Blue. Deem se ajuda aí a loja. É você propagando o All Blue sem dizer uma palavra. Vestindo a camisa nas ruas. Veste bem. Confortável. E é isso. Nessa capa aqui você pode conferir o capítulo 14 de La Bassura. Meu quadrinho. Como eu falei no começo do vídeo. Online de graça. Se gosta de Boku no Hero, vai gostar de La Bassura. E nesse vídeo você descobre como ajudar o All Blue a evoluir e de quebrar entrar pro QG. Deixa o seu like, assine o canal e clica aí no sininho para obter todas as notificações que o All Blue lhe oferece. Até a próxima.